Companheira dos meus dias Às vezes briga comigo, mas briga só por amor E a gente não compreende, não sabe dar valor Às vezes fora de casa um rosto bonito nos atrai Mas a mulher que se ama do pensamento não sai Companheira fique sabendo, eu lhe quero muito bem E não troco seu amor pelo amor de ninguém Eu brinco com todas as outras e a todas elas sou indiferente Companheira fique sabendo que não tem ninguém na sua frente Companheira fique sabendo que não tem ninguém na sua frente Às vezes fora de casa um rosto bonito nos atrai Mas a mulher que se ama do pensamento não sai Companheira fique sabendo, eu lhe quero muito bem E não troco seu amor pelo amor de ninguém Eu brinco com todas as outras e a todas elas sou indiferente Companheira fique sabendo que não tem ninguém na sua frente Companheira fique sabendo que não tem ninguém na sua frente